Enquanto eu tô malhando, enquanto eu tô lavando louça, enquanto eu estou fazendo uma série de coisas que eu não preciso estar 100% atento, eu posso ter contato com o idioma. Tô dirigindo, coloca uma rádio internacional e você vai tá ali de uma maneira descontraída fazendo esse contato com o idioma. Caixinha JBL, tô tomando banho, tô ouvindo alguma coisa. Um podcast, um vídeo no YouTube, seja lá o que for. É muito importante a gente paralelizar as nossas atividades do dia. Ou seja, enquanto eu faço uma coisa, eu faço outra. Porque se você for esperar ter o tempo ideal pra ter contato com o idioma, esse tempo raramente vem pras pessoas mortais.